e hoje eu vou lá mostrar para vocês como que tá ficando a nossa horta ali eu tô tonta a tô com uma gripe a mim nossa faz já é quase um tem uns quatro dias mas vamos lá que eu vou mostrar minha minha horta como tá ficando linda maravilhosa e depois de preparado o canteiro ó eu vou dar uma aguadinha é bem aguadinho umas sementes que eu vou plantar vai ser sementes que fica definitivo outras vão ser para semear para depois mudar de lugar então é assim que eu faço é uma beleza e aqui em cima foi jogado uma camadinha de esterco de galinha bem fininho então vamos lá de novo dá mais uma aguada agora né E aí e depois vai jogar na sementinha aqui na na terra aquela germine é bem aguadinho E aí e são tudo sementes que eu mando para vocês o que eu já plantei também e é sucesso na germinação e começar a mexer com a horta de novo porque tudo tá tão caro né amiga e tudo com agrotóxico né mesmo aqui a gente come uma verdurinha sem agrotóxico é muito bom e aí e agora tá aguadinho né agora vamos lá plantio e essa aqui é uma mostarda roxa muito boa que eu já plantei ela e é maravilhosa é pode ser definitivo ou onde semear ela essa aqui é uma mostarda lisa ótima também pode ser semeada não precisa mudar de lugar e essa aqui é uma acelga branca e essa precisa mudar de lugar essa aqui é uma mostarda roxa usaca eu também não mudei de lugar não quando ela deu essa aqui é o shimini yoko é tipo um pé de alface maravilhosa e delicioso e essa aqui é a couve calé tem que mudar de lugar e esse aqui é a chicória folha larga também tem que mudar de lugar então essas que eu vou semear hoje e depois a gente faz o replante para outros canteiros beleza bora lá bora lá plantinho então bora lá vai nossa horta e aqui foi plantado da alface crespa alface roxa minhas mandioquinhas salsa também no canteiro né fica linda ali foi semeado e essa daqui ó que é muito boa mostarda lisa que eu também adoro mostarda lisa muito boa olha aqui ó o alface dei bastante espaço porque a gente sabe experimentou esterco de galinha né para ver como que vai ser ele deu bastante espaço para que elas fique bem bonita olha que olha que tão maravilhoso e aí eu comprei cinco pé de couve disse que era gigante não sei comprei cinco pé de couve maravilhosa aqui é radite né radite aqui é um outro tipo de alface ó colorida também só que menos né e aí vamos para cá que tem mais então nós fizemos todos os canteiros nós não foi meu neto aqui a gente vê se ficou assim ó um colorido uma verde um colorido uma verde legal mas com ele aqui ó então tá dando forma nossa horta e tem mais um canteiro também verificado de verde e vermelha né vermelho aqui são onde eu plantei já começando inchar para estralar tudinho aquelas sementes que eu costumo mandar para vocês então já tá começando a inchar logo para semana já vai estar tudo nascendo aqui nesse canteiro inteirinho bastante coisa espero que vocês gostem compartilhe da página vovó vera aqui tem catalônia cebolinha precisa replantar também né e tem pezinho de tomatinho que depois a gente também vai cortar porque tem que fazer os canteiros né e lindo eu espero que vocês gostem compartilhe da página vovó vera e aí